Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindas, bem-vindos aí a mais uma prosa com verdade, a prosa que está cada vez mais fantástica, trazendo aquelas pessoas inclinadas a compartilharem os seus conhecimentos. Isso é fantástico, porque educar é transformar, e com a educação vem a transformação. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é supply chain, transformação em tempos de crise. A pandemia tem revelado o quão vulneráveis são as cadeias de abastecimentos nos mais diferentes segmentos, gerando relevantes rupturas em seus processos de negócio. Muitas empresas balançaram ao topar repentinamente com a necessidade de paralisar linhas de produção em função do caos instalado por conta da falta de insumos e produtos acabados. As crises apontam os grandes desafios para diversificar riscos e buscar flexibilidade. Para muitos segmentos, a ruptura criada durante a pandemia traz à tona e aumenta desafios que sempre existiram. Alguns segmentos mais tradicionais, como o segmento automotivo, mas não limitado a ele, possuem problemas estruturais que se arrastam há anos e necessitam se adaptar rapidamente. E, portanto, inovação e transformação passam a ser o nome do jogo. E é sobre isso que nós vamos prozear. E eu tenho o privilégio de chamar aqui para prozear comigo o grande professor Henrique Correa. Olha aí que fantástico, moçada, Henrique Correa, uma pessoa brilhante no segmento da logística supply chain. Muitas pessoas estão com uma expectativa alta aqui sobre essa prosa. Meu caro Henrique, gratidão enorme, uma honra, um orgulho. Seja bem-vindo aqui à prosa com o Bertaglia. Prazer é meu, Bertaglia. Estou feliz de estar aqui com você para poder compartilhar aí algumas coisas que a gente tem visto com a sua audiência aí, que é bastante qualificada. Olha só que maravilha, meu amigo. Vamos partir direto já para os desafios encontrados na crise? Vamos em frente. Pois é. Eu acho que, se você me permite, eu vou fazer uma contextualização, porque eu tenho conversado sobre isso com alguns públicos, né? E eu acho que ajuda sempre a contextualização histórica. Eu gosto muito da história, assim, né? Então, assim, rapidamente, sem tomar muito tempo, mas eu acho que pra gente entender um pouco os desafios que apareceram aí recentemente, né? No último ano e meio, mas não, vamos dizer, exclusivamente a um ano e meio, como você falou, tem enroscos que estão há mais tempo aí já presentes nas redes de abastecimento, nas cadeias de suprimento, mas se a gente fizer um apanhado histórico recente do comércio internacional, né? Porque a gente está falando de redes globais de suprimento, a gente vai ver que, assim, tem algumas fases do comércio internacional que foram mudando e evoluindo ao longo do tempo. A gente tinha, antes e durante os anos 70, um modelo que a gente podia chamar, né, Paulo? Um modelo doméstico, em que, basicamente, alguns países bastante industrializados dominavam a produção dos manufaturados, né? Pra dar alguns exemplos, Estados Unidos, evidentemente, Japão e Alemanha, como resultado da reconstrução do pós-guerra, se tornaram, em um período de algumas décadas aí, potências industriais, e esses eram, de certa forma, países que produziam com suas redes mais ou menos domésticas, né? Exceto por algumas iniciativas não muito relevantes, mas não muito intensas, de outsourcing, de offshoring, né? Por exemplo, os Estados Unidos, junto com o México, usando acordos bilaterais, criou aquelas maquilas, né? Aquelas maquiadoras que eram empresas pra finalizar produto, pra agregar aquela mão de obra intensiva que vai nos processos de montagem final, depois da fronteira sul dos Estados Unidos com o México, ou seja, dentro do México, mas com regimes especiais de comércio que as empresas manufatureiras americanas mandavam as peças, às vezes, CKD, né? Pra essas maquilas, as maquilas agregavam um monte de mão de obra, usando a mão de obra barata do México, e imediatamente o produto acabado cruzava de volta pra atender o mercado americano, né? A mesma coisa aconteceu com a Europa Oriental, fazendo esse tipo de offshoring com as manufatureiras mais avançadas da Alemanha, de França e etc. Então, eu tô falando de Hungria, tô falando de Polônia, mesmo antes da queda da cortina de ferro, né? E a mesma coisa aconteceu com o Japão, utilizando alguns países também, vamos dizer, periféricos ao Japão, com mão de obra barata e etc. Bom, os anos 80 e 90 trouxeram uma mudança, né? Com algumas coisas acontecendo, com um crescimento muito grande de acordos bilaterais e multilaterais, que fez com que as tarifas de importação gerais caíssem muito, né? Eu tenho alguns dados aí que, assim, numa média ponderada de tarifas de importação pros países desenvolvidos, nesse período, elas caíram de 15% pra alguma coisa como 5%. E dos países em desenvolvimento, alguma coisa como 18% pra 8%. Isso quer dizer que começou a ficar mais vantajoso esses países manufatureiros principais fazerem offshoring de partes mais substanciais dos produtos, não só a montagem final. E aí começou a acontecer, vamos dizer, o offshoring de pacotes inteiros. Então, não só a montagem final, mas a produção de componentes, substituição de importações etc., em todos esses países. E alguns países se beneficiaram muito disso, aqueles países em desenvolvimento, né? Então, por exemplo, Taiwan, Hong Kong, Singapura, deixaram de ser países em desenvolvimento e viraram países desenvolvidos, praticamente, nos anos 80 e 90. Mas, interessantemente, essa história a gente não mencionou China ainda, né? Por quê? Porque a China estava fora do Acordo Mundial de Comércio, da Organização Mundial de Comércio, né? Por força de boicotes etc., pelo fato que a China não respeitava direitos humanos etc., etc. No governo Clinton, nos Estados Unidos, em 2001, houve uma negociação e a China acabou entrando para a Organização Mundial de Comércio em 2001 e o mundo inteiro mudou, né? Porque a China, com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas ávidas por emprego, por melhorar de vida, por se tornar uma sociedade mais urbana, virou meio que a fábrica do mundo, né? A fábrica do mundo. Então, a China, as exportações e a interdependência entre o mundo ocidental e a China explodiram aí nos anos 2000, né? Começou-se a criar, assim, países altamente especializados, né? Diferentes países produzindo produtos de diferentes categorias, né? Eletrônicos, têxteis e vai por aí afora. Quem coordenou isso aí tudo, né, Paulo? Você sabe disso. Foram as grandes multinacionais, as grandes OEMs, né? As Apple da vida, as GMs da vida, as HPs da vida e etc. E esses países, vamos dizer, essas empresas multinacionais, elas cresceram tremendamente por conta disso. Viraram os grandes maestros dessas redes globais de suprimento ou cadeias globais de valor, como se fala às vezes, né? Para ter uma curiosidade, eu vi um dado outro dia confiável, que, assim, esse iPhone que a gente usa, ele tem peças ou mão de obra que vêm de 42 diferentes países, né? Então, isso ilustra um pouco com um produto. Isso não é verdade só para o iPhone, né? Os veículos são assim e assim por diante. Isso ilustra, Paulo, eu acho, o quanto a economia mundial começou a funcionar como vasos comunicantes, sabe? Esse modelo de hidrodinâmica, né? De vasos comunicantes. Qualquer coisa que acontece em qualquer um desses 42 países acaba afetando a demanda por iPhone e acaba afetando a produção de iPhone, né? Então, isso por um lado, né? A gente criou uma interdependência muito grande e abandonando, saindo daquele modelo doméstico para um modelo de cadeias globais de valor, eu comecei a ficar muito mais sujeito a interrupções, porque tem muito mais regiões e países e empresas que, se algo acontecer lá, afeta a minha produção. Em paralelo, Paulo, eu acho, eu vejo uma outra tendência muito importante, inspirada pelos modelos japoneses de gestão, né? Que a gente chamava Justin Diamond, até certo ponto no tempo, e depois o Lean Institute, a máquina que mudou o mundo, punhou aí o termo Lean, Lean Production, ou produção enxuta, como a gente traduz aqui às vezes, começou a ser abraçado por uma quantidade muito grande de indústrias, né? Antigamente era só na automobilística, mas rapidamente a aeronáutica adotou, a eletroeletrônica adotou. Então, Lean foi abraçado, né? Por segmentos crescentes da economia. E o Lean, ele é fantástico para algumas coisas, né? Mas você e eu que ensinamos isso, sabemos, né? O Lean, ele não leva muito desaforo para casa. Quer dizer assim, ele não é um sistema que se levado ao extremo consegue continuar operando com interrupções. É por isso que tem esse cuidado todo com desenvolver fornecedor, por isso que tem esse cuidado todo com qualidade. O problema de qualidade vai interromper o processo Lean. O Lean, ele funciona muito bem quando está tudo funcionando direitinho, né? Então, o que começou a acontecer é que o Lean levou a uma redução, eu acho, muito grande dos níveis de estoque, dos níveis de capacidade extra, que são os buffers que tradicionalmente funcionam para os processos ajustantes continuarem operando mesmo que o processo amontante se interrompe, né? Como você elimina os buffers, você não só fica dependente de várias regiões e países, mas você fica dependente de processos anteriores ao teu. Então, se juntando essas duas coisas, eu acho que ajuda um pouco a gente a explicar todo o caos que acabou acontecendo com essa ruptura imensa que veio com o Covid, né? Porque, ao mesmo tempo, você tem uma interdependência enorme entre regiões e entre fases de processo, e, ao mesmo tempo, eu eliminei, ao longo de 20, 30 anos, que foram 20, 30 anos relativamente estáveis e calmos no mundo, não teve grandes interrupções no mundo, não é que não houve crises, houve, mas não desse porte e dessa duração, e, ao mesmo tempo, então, os buffers tendo sido eliminados, na hora que bateu uma crise, né, que começou em Wuhan, já seria bem, assim, teria causado uma ruptura grande se ficasse restrita em Wuhan, como a gripe aviária, vocês se lembram, em 2002, teve um outbreak de gripe aviária, mas ficou restrito lá na Ásia, basicamente, graças a Deus, né? Essa aqui, se fosse, já teria um impacto muito maior, Paulo, porque, veja, em 2002, quando a gripe aviária pegou a China, a China tinha um percentual pequenininho do comércio internacional, né, a China tinha 2, 3% do comércio mundial, agora, ela tem 10, 15% do comércio mundial, né, então, mesmo que ficasse restrito à China, porque era uma região extremamente industrializada, Wuhan, né, tem, assim, uma porcentagem muito grande das maiores empresas do mundo, tem ou operações lá, ou fornecedores de primeira e segunda camada lá, já seria um problema, só que ela foi em fases, né, ela daqui a pouco passou para a Europa, e aí outros dos 42 fornecedores do iPhone interrompem-se, né, três, quatro semanas depois foi para os Estados Unidos, quando a China começa a voltar, ele vai para os Estados Unidos, aí tem outros fornecedores lá que se interrompem, e aí virou esse caos que a gente testemunhou, né, eu acho que isso, vamos dizer, ajuda a contextualizar um pouco a transformação, o problema, né. Uau, Henrique, que fantástico, meu amigo, você trouxe aí uma visão bastante geral, falando do globo, do planeta, da globalização, de como isso afeta a crise, a relação comercial entre países, isso é fantástico, e a gente percebe agora em período de crise que essa relação, até se falou aí durante esse período em ter uma tendência a nacionalizar um pouco mais e ter uma menor dependência do contexto da globalização aí. Henrique, vamos fazer o seguinte, meu amigo, a prosa está fantástica, vamos dar uma molhadinha na garganta, ou tomar um cafezinho aí, né, e nós voltamos para o segundo tempo para continuar essa prosa que está maravilhosa. Pode ser, Henrique? Com certeza. Henrique, meu amigo, que prosa fantástica. E tem mais, hein, Henrique, ter um professor internacional aqui, para mim é um orgulho, uma honra, a sua participação aqui na prosa com o Betagre, e as pessoas que nos acompanham aqui. Você sabe, Henrique, que tem muitos professores que baixam os vídeos da prosa para poder passar para os seus alunos, isso me deixa extremamente feliz. Henrique, meu amigo, vamos continuar falando sobre a transformação da cadeia aí? A bola é sua. Vamos. Então, a gente contextualizou no primeiro segmento nosso, né, E, se fosse para encapsular o que a gente contextualizou, eu diria assim, as cadeias globais de valor, nas últimas décadas, elas priorizaram tremendamente a eficiência, né? Então, por exemplo, isso tem várias vantagens, evidentemente, né? Assim, muita gente que, de outra forma, não teria acesso a certos produtos, agora tem acesso a certos produtos, né? E essa eficiência veio, de certa forma, à custa da resiliência, né? Porque, é claro, que se você reduzir tremendamente os estoques, reduzir tremendamente as capacidades extras, você aumenta a eficiência, você buscando países com vantagem comparativa em termos de custos, você aumenta a eficiência. mas o efeito dessas duas coisas meio que representa um conflito com a resiliência, né? Então, você bota muito esforço na eficiência, como decorrência, você prejudica um pouco a resiliência, né? Então, eu acho que o que vai acabar acontecendo, se a gente, né, falamos um pouquinho do passado, o presente todo mundo está vivendo, né? Eu acho que o que o futuro traz é algumas reversões de algumas tendências que pareciam inexoráveis, assim, pareciam que tinham vindo para ficar, por exemplo, a globalização, a crescente globalização, né? Existe um movimento, eu até publiquei, se vocês do público se interessarem para ir um pouco mais fundo, eu publiquei um artiguinho com uma coautora, que é uma doutoranda nossa aqui, falando um pouco desse movimento chamado desglobalização, que está mais ou menos começando a acontecer, numa revista chamada Mundo Logística, né? No último número da Mundo Logística, tem esse artiguinho lá que pode interessar. O que é isso? é uma espécie de freio, né? Por vários motivos, na tendência de globalização geral, né? É o único motivo, o fato de a gente ter tido essa crise, e assim por diante? Eu diria que não, eu diria que não, assim, já, vamos dizer, as reduções de tarifas começaram a se reverter, já faz aí talvez uns seis, sete anos, principalmente com as administrações dos Estados Unidos e de outros países, que começaram a tender muito para, vamos dizer, o lado direito do espectro político, né? Então, por exemplo, Donald Trump era um cara, assim, de direita radical, praticamente, né? E que subiu ao poder, e isso é mais ou menos parecido com o que aconteceu também na Turquia, com o que aconteceu também na Hungria, com o que aconteceu no Brasil também, que é uma, eu acho que foi uma resposta, falando dos Estados Unidos, foi um pouco de resposta, e da Europa, né? Com o crescimento dos partidos de direita, os partidos muito mais conservadores, é uma resposta a uma angústia criada na classe média desses países por conta dessa globalização intensa. Então, essa globalização intensa, na hora que os Estados Unidos começaram a fazer offshoring, fazer outsourcing de praticamente tudo, faz uns 20 anos, Paulo, que os Estados Unidos meio que desistiram de fazer produto, de fazer manufatura. Isso se reflete até na formação de profissionais. Por exemplo, eu converso com um monte de executivos de supply chain aqui nos Estados Unidos, ou lá nos Estados Unidos, eu estou temporariamente no Brasil, e eles me dizem, pô, eu tenho uma dificuldade de conseguir profissionais de planejamento, programação e controle da produção. E eu vi isso acontecer, porque, o que acontece? Se não tem emprego nessas áreas, porque elas foram, teve outsourcing delas, os alunos começam a se interessar menos por isso. As escolas passam, param de oferecer matérias sobre isso, né? Então, assim, os MBAs e as escolas em geral simplesmente pararam de oferecer cursos de planejamento, programação e controle da produção, que a gente no Brasil continuou levando a sério. Não é por acaso que muitos executivos principais e mega empresas multinacionais que estão organizando, gerenciando, liderando essas áreas dentro dos Estados Unidos são brasileiros, né? Eu posso mencionar vários aqui, ex-alunos meus, gente com quem eu trabalhei antes e com quem eu tenho contato hoje. Então, na hora que isso acontece, esse efeito nas escolas de negócio e tudo é um lado. O outro lado é somem os empregos industriais e os níveis de desemprego começam a explodir, porque os empregos industriais são muito relevantes, né? Sempre foram muito relevantes na Europa Ocidental, nos Estados Unidos. Como esses empregos começam a sumir, a população começa a botar culpa no estrangeiro, né? O estrangeiro está roubando o meu emprego. E aí surgem esses governos hipernacionalistas, com o Donald Trump dizendo America first, sabe? Primeiro lugar, América. Eu não quero nem saber do resto do mundo, eu vou olhar para cá. E a mesma coisa na Europa Ocidental, a mesma coisa na Turquia, a mesma coisa na Hungria, aí vai por aí afora. Então, por conta disso, esse tipo de governo começou a entrar em guerra tarifária. Então, todo mundo acompanhou a guerra tarifária que o Donald Trump começou com a China. Então, a China não está lá parada, simplesmente sofrendo o impacto do que o Donald Trump decide. Ela pega e retalia. Ela põe tarifas mais altas também para a importação do fruto americano. Então, isso começa a fazer com que, junto com a resiliência pobre que a COVID demonstrou a via nas cadeias globais de suprimento, que as próprias empresas estão tomando decisões de reinsuring, de insourcing ou near sourcing, que é uma coisa que pode ser muito interessante para países como o Brasil e o México. Por quê? Porque os Estados Unidos é um mercado brutalmente grande, está certo? Então, em vez de trazer coisas desses 42 países que estão do outro lado do mundo, sujeito a tsunamis, sujeito a várias rupturas, então, tem um movimento de, por exemplo, China mais um ou China mais dois, de não botar todos os ovos numa cesta só. Então, eu não vou deixar de usar a China como um fornecedor importante, porque as vantagens ainda são muito grandes. Mas eu vou ter um segundo ou um terceiro alternativo que vão ser localizados em países limítrofes. Então, o México, por exemplo, pode ganhar uma série de mercados que tinham sido perdidos para o Oriente, para o Oriente Longínquo, e o Brasil também pode pegar isso, porque o mercado americano é brutalmente grande. E a mesma coisa, os países da Europa do Leste também vão se beneficiar, eu acho, desse nearshoring de as multinacionais e fabricantes europeus trazerem para mais próximo, para reduzir um pouquinho esse risco, para aumentar um pouquinho a resiliência e, ao mesmo tempo, responder às tarifas maiores e os custos maiores, não é, Paulo? Porque os custos na China estão muito longe daqueles custos de 2003, 2004. Você comprar da China é muito mais caro hoje do que era em 2003, 2004. Os salários aumentaram na China, a China melhorou muito como, vamos dizer, qualidade de vida da sua população, a sua população tem uma capacidade de compra hoje em dia que não tinha antes. Então, acho que esses movimentos aí vão acabar mudando um pouco essas tendências que a gente estava vendo como tendências inexoráveis. Acho que isso aí está mudando um pouco. Henrique, um dos pontos, aliás, está fantástica a nossa prosa aqui, um dos pontos que me chama a atenção a partir do momento que você faz todas essas colocações, menções, globalização, a possibilidade do insourcing, que é uma situação interessante e importante até para não ter dependência de outros países. E você falou aí de algumas situações de rupturas, principalmente na China, e sem usar a crise de hoje, você mencionou a parte do tsunami. Hoje se fala muito na parte de sustentabilidade, na parte de inovação. O que eu queria entender um pouco de você agora e navegando, não queria cortar seu raciocínio não, acho que está fantástico aqui, mas navegar um pouco pela perspectiva das lideranças, dos executivos, que muitos se interessam, e eu lembro que você fez uma sequência de lives, eu assisti, inclusive, não consegui, peço desculpas, não consegui assistir todas, mas assisti uma boa parte delas, falando com grandes executivos do mundo. Como é que é essa perspectiva, o Henrique, da relação do futuro, como se enquadra? E, aliás, você tocou num outro ponto bastante interessante, executivos brasileiros fazendo sucesso no interior, inclusive alguns já vieram conversar com a gente aqui. Eu queria que você navegasse um pouco sobre essa situação, Henrique. Muito interessante a tua pergunta, a tua colocação, e muito contemporânea. Eu acho que essa preocupação com o que a gente chama de triple bottom line, numa referência, para aqueles que não estão acostumados com essa terminologia, antigamente era aceito que as grandes corporações trabalhassem para maximizar o seu bottom line, quer dizer, que é a expressão de linha de baixo, linha de baixo dos demonstrativos financeiros, é a linha do lucro, basicamente, é maximizar o lucro, é isso que... Mas aí pressões da sociedade organizada, de governos, etc., começaram a colocar que as corporações teriam que se preocupar com três linhas de baixo, na verdade, o lucro, o planeta e a sociedade. Então, o triple bottom line, assim, é aumentar a prosperidade econômica, mas também não prejudicando e tentando melhorar a sustentabilidade ambiental e a responsabilidade social. Então, são três, é um triângulo que pode até sofrer alguns trade-offs, alguns conflitos, o que torna a gestão mais complexa. Eu acho que essa tendência veio para ficar. Se os membros da nossa audiência tiverem curiosidade, apenas baixem aí os relatórios anuais de empresas como Natura, Unilever, e se tiver a curiosidade acadêmica de comparar, compara, assim, os relatórios de hoje com os relatórios de 15 anos atrás, que também são acessíveis na internet, você vai ver, assim, como se falava de responsabilidade social e sustentabilidade ambiental já há 15 anos atrás, mas eram duas, três paginasinhas, o resto era demonstrativo financeiro. Hoje em dia, você pega o demonstrativo da Natura, é quase um terço, um terço, um terço, né? Assim, isso mostra um pouco a importância maior dada pelas empresas e pelas empresas dando satisfação aos seus acionistas, porque essas empresas de capital aberto, assim, os acionistas começam a se preocupar muito com isso, né? Começam a se criar fundos de investimento que só tem empresas que são responsáveis socialmente, né? As demandas começam a requerer, né? Começam a olhar a embalagem para ver se a embalagem é reciclável, para ver se tem sustentabilidade, para ver se o café que eu estou tomando veio de uma fazenda onde foi praticado o trade, o fair trade, né? Vamos dizer, a comercialização justa, né? Quer dizer, que as grandes multinacionais, os Nespresso da vida, não estão ficando com a fatia do leão que o pequeno plantador lá na Colômbia de café ou lá no Brasil está tendo a sua remuneração justa, né? Então, eu acho que isso tudo veio para ficar e é impressionante o quanto de progresso eu tenho visto nas empresas da evolução daquele conceito de eu ser mais sustentável vai me custar mais dinheiro, então é difícil eu convencer o meu acionista para iniciativas que me lembram um pouco o movimento da qualidade dos anos 80, lembra? Era aquela coisa que você quer um produto com mais qualidade vai custar mais caro. Daqui a pouco veio o Philip Crosby e falou, não, quality is free, qualidade é de graça, se você fizer certo a primeira vez vai acabar sendo mais barato, um produto de mais qualidade pode até custar mais barato, claro, depende de qual dimensão da qualidade, mas tudo bem. Hoje, eu acho que as tecnologias e as metodologias em torno de sustentabilidade estão evoluindo num nível que está mais ou menos chegando lá, sabe? Você ser mais verde pode ser mais eficiente, inclusive. Vou explicar um exemplo, tá? Eu até mostro um videoclipe muito interessante de uma empresa chamada da Subaru, que fabrica carros, mas é só porque eu tenho um clipe dessa, as outras, as Honda da vida, as Toyotas e as Ford também estão nessa já, mas já faz mais de 10 anos que essa planta da Subaru, do videoclipe, produz zero resíduo sólido, manda zero resíduo sólido para landfill, zero, Paulo. tudo é reutilizado, reciclado e tem aquela negócio do reduce, reuse, recycle, né? Eu reduzo, reduzo com análise de valor, engenharia de valor dos produtos, eu reduzo o material que eu preciso e aquele material que eu uso, eu tento reutilizar, então, por exemplo, pallets, na época da gente de estudante, a gente, assim, você mandava o pallet, pegava o produto do pallet, o pallet se descartava, né? Não tinha, não mandava o pallet de volta, não tinha isso, né? Hoje em dia, os pallets vêm de volta. E um esforço muito grande de separação, picking, separação e reciclagem que acaba economizando dinheiro e as iniciativas, Paulo, são muito interessantes porque às vezes meus alunos falam, mas eu vou ter, meus executivos, eu vou ter que reaprender engenharia de produção, reaprender gestão de operações para trabalhar com sustentabilidade, olha, mais ou menos, porque as iniciativas que a gente vê nas empresas são de pegar várias das técnicas Lean de atacar desperdício e levá-las para o extremo. Então, em uma empresa que abraçasse Lean há 10, 15 anos atrás, a fumaça saindo pela chaminé não era considerada desperdício, era considerada um coproduto e etc. Agora não, agora sim, agora vou meter um filtro lá em cima, vou coletar as partículas que alguém pode vir a utilizar em processos industriais e vou vender esse negócio por um valor. Então, como a tecnologia, as metodologias evoluíram muito, eu acho que não só isso veio para ficar, como os incentivos na cadeia e nas empresas estão começando a se alinhar, porque na hora que você fala, para ser mais verde eu tenho que ter um custo mais alto, muito acionista fala, então, espera lá, vamos pensar direito nesse negócio, porque abrimão de custos, e você sabe, a gestão hoje em dia é muito de Bloomberg, o cara fica olhando no valor do share, então, isso favorece muito decisões que têm impacto de curto prazo. Então, o cara fala, bom, você vai virar mais verde, mas por um bom tempo eu vou ter que justificar por que eu estou ganhando menos dinheiro. Na hora que você fala, não, ser mais verde também pode ser mais eficiente, o cara fala, bom, agora alinhou o meu interesse como acionista com o interesse do mundo, né? E aí eu acho, e tem várias iniciativas dessas, né? Uma que eu tenho visto bastante, estudado bastante, é esse negócio de servitização, sabe? Servitização. O que é a servitização? Essa é a tendência da empresa vender o benefício do produto em vez de vender o produto, né? Então, em vez de a General Motors me vender um carro, né? No futuro, ela já está pensando nesse modelo de negócio, ela vai me vender uma assinatura de serviço de mobilidade urbana. Então, na hora que eu preciso, eu vou no meu aplicativo do tipo Uber, só que vai vir um carro sem motorista, né? E isso vai ser feito pela GM, porque a GM sabe que vai vender menos carros, né? As pessoas vão usar muito mais Uber, muito mais esse serviço só. O que eu acho interessante disso, Paulo, só rapidamente, eu não quero me alongar muito, é que nesse modelo de negócio de servitização, o produto não troca de mãos, a posse do produto não troca de mãos, né? A posse troca, mas não a propriedade. Então, como a propriedade continua sendo da GM, por exemplo, nesse caso, né? Do mesmo jeito que a Xerox, né? Há muitos anos já, né? Oferece a disponibilidade das copiadoras, mas não vende a copiadora, isso significa o quê? Que o fabricante, no final da vida econômica do produto, tem que trazê-lo de volta, porque continua dele. Então, na hora do designer, na hora do projetista, tomar sua decisão, eu uso um material mais caro um pouco, mais reciclável, ou bem barato, que não é reciclável, ele fala, bom, na hora que eu vendo o produto, eu vou escolher o mais barato e o mais reciclável, porque eu vou lavar minhas mãos, agora o problema é do meu cliente. Como a máquina continua sendo minha, eu vou pensar como é que eu recupero o máximo de valor no final da vida econômica. Então, isso alinha o incentivo do designer para falar o seguinte, olha, eu vou gastar um pouquinho mais agora, mas ao longo da vida útil, vai ser mais vantajoso eu ter um produto, por exemplo, que dure mais, então eu vou relaxar um pouco a história da obsolescência planejada, que eu desenho o produto para durar três anos porque eu quero vender outro, eu falo, não, agora eu quero que dure mais, porque a minha receita vem de um fluxo de caixa que o cliente me paga pelo uso do meu produto. Então, se em vez de durar três anos ele dura cinco, eu vou ter aquele fluxo de caixa com um investimento só de fazer um produto. Então, esse é um outro entendimento, uma outra tendência que eu estou achando muito interessante, que assim, eu acho que servitização é meio inexorável, está acontecendo e vai acontecer, principalmente alavancada pelas tecnologias novas, que permitem esse tipo de coisa. Uma das que a gente vê interagindo com isso é de veículos autodirigidos, eu dei até o exemplo desse negócio do Uber com o veículo autodirigido. Então, as tecnologias novas conseguem alavancar iniciativas de servitização e as iniciativas de servitização, pelo motivo que eu falei, eu acho que ela alavanca mais sustentabilidade. O que é uma sorte muito grande para o mundo, porque a gente gostaria que o mundo fosse mais sustentável. Claro que a gente gostaria. A gente tem medo que os grandes executivos não estejam nem aí para o mundo, porque estão olhando só para lucro no curto prazo. Mas, se os incentivos ficam alinhados, aí a gente tem mais a garantia de que os caras vão tomar decisões que são no sentido de mais sustentabilidade, não só no lucro de curto prazo. Então, eu acho que a minha visão é meio otimista das coisas. Eu não acho que o mundo vai se explodir porque todo mundo só visa lucro, porque eu acho que a evolução das metodologias, das tecnologias, elas estão meio que se alinhando para um lugar bom. A impressão que eu tenho. Pode ser que eu esteja completamente errado, que é especulação sobre o futuro, mas é isso que eu acho. Meu amigo Henrique, que visão sensacional, fantástico ou fantástica a contribuição que você trouxe aqui para as pessoas que acompanham a prosa com o Bertaglia. Você tem muitos alivinadores, muitos amigos em comum, o Paulo Ignácio, o Orlando Fontes, o Lars Sanches, ou seja, são pessoas muito queridas aí. E são pessoas que já estiveram aqui, viu Henrique? Já prosearam comigo. Maravilha. Henrique, meu amigo, nós estamos chegando aqui ao final da prosa, uma prosa fantástica, com aquele gostinho de quero muito mais, de te ouvir, mas nós temos o nosso tempo aqui. Henrique, um abraço forte para você, meu amigo, tudo de bom. Ao infinito e além, o que nós fazemos em vida e cor pela eternidade, Henrique. Beleza. Paulo, muito obrigado pelo convite, foi uma honra e um prazer estar aqui com você e com a sua audiência. Espero que essa prosa tenha trazido alguma, como se diz lá nos Estados Unidos, food for thought, alimento para pensamento. O combustível para pensamento. Essa é a ideia, Henrique, na realidade é refletir e você trouxe muito food for thought, muito realmente conteúdo para a gente refletir bastante. Esse é o grande objetivo. Henrique, um abração forte para você. Tchau, tchau. Abraço, Paulo. Um abraço para todo mundo que está assistindo. Obrigado por ter assistido. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto